Música Tenho saudade dos tempos bons de outrora Quando eu vivia lá fora, na fazenda do branquinho Com a minha gaita, a minha faca prateada A minha gaúcha amada, senhora mãe de meus filhos Com elas três, sempre em minha companhia Vivo cheio de alegrinha, oh não sou feliz Com a minha faca que eu carrego na cintura Conheci minha bravura, pelas pereias do rio Música Minha cordeona, sempre boa e afinada Não é gaita, pia, nada, é sanfonia singela Mas para mim, contem diversos valores Porque muitos cavadores, já sou rei tocando nela Minha gaúcha, o manjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu, mas ainda me ademira Quando ela ouve, eu no rádio estar cantando Fica quieta e escutando, que é de saudade e suspira Música E até a faca que alguns anos atrás Tinha trabalho demais Está descansando agora Nós estamos enxergando o churrasco e a farinha Com a covenha na rainha Querendo sair com a foda Música E hoje velho, com meus cabelos brancos Estou em prol de meu sofrão A rima nunca faltou Graças a Deus, canto com faceta Porém, derram a saudade Dos tempos bons que passou Eu não disse que não adianta, não volta mais Música E hoje velho, com meus cabelos brancos E hoje velho, com meus cabelos brancos